Música Já tá de pé, Felipe bateu, fica na barreira, Felipe Bastos por baixo, GOOOOOOOL!!! É do Vasco, Felipe Bastos Mas se pisar na bola já tá valendo, bola rolada, desviou, GOOOOOOOL!!! Do Vasco, Felipe Normalmente bate bem hein, mas deixou hein, a chegada de trás do chute é GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! É do Vasco, é do Felipe Bastos Sobrou do lado esquerdo com o Jefferson, arrumou pro Felipe Bastos, GOOOOOOOL!!! 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 Vem Vasco, bola tocada no meio, chegada do Felipe Bastos, GOOOOOOOL!!! 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 É do Vasco, Felipe Bastos O Vasco sai na frente num contra-ataque fulminante, chegou em superioridade numérica, Felipe Bastos pela esquerda chegou chutando de primeira, veja mais uma vez... O Vasco faz reformas importantes. Felipe Vasco, que roubada, bateu no cantinho, bonito! Gol do Vasco! Enfim, saiu o gol Giovana! Homenagem à filhinha do Felipe Vasco, que roubou essa bola do Caio Cesar! É de longe, o Gerson fica quase no meio do gol. Felipe Bastos, bateu, Jefferson saltou! Gol! É do Vasco! Felipe Bastos, numa linda cobrança de falta! Jefferson salta! Um chute direto, e aí vem Felipe Bastos, pancada na bola! Gol! Felipe Bastos, pro Vasco! As vezes, quando o espaço é pouco, é preciso tentar de longe pra chegar mais perto do gol. Felipe Bastos improvisou, chutou e o Carmona ajudou. Cada uma vez, o Éder Luiz deu outra chance pro cara que tava com sorte. Azar do goleiro. E o Felipe Bastos nem precisou de ajuda dessa vez. A gente vem trabalhando isso no dia a dia, e a oportunidade que eu tive, hoje eu pude ajudar a equipe do Vasco. É para o Vasco. Aí o chute de longe! Gol! Felipe Bastos! Bateu direto, o chute rasante, e Vitor não chegou nessa bola. Para a festa do torcedor vascaíno, vibra e vibra muito. Newton pode até arriscar de longe, o Vasco gira o jogo. Felipe Bastos bateu pro gol! Gol! É do Vasco! Enquanto ele vai chutar pro gol, ele dá um repiquezinho, olha lá. Deu um repiquezinho, porque vai bater pro gol. E mandou mesmo! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Abre o marcador, o Vasco, a perna direita na bola, bateu, lá dentro! Gol! Olha o Tales Magno, já domina dentro da área. Guilherme Paredes já fechava o cruzamento, mas atrás Felipe Bastos... GOOOOOOOL! Na boca do gol, o Benítez bateu forte, o toque Felipe! GOOOOOOOL! E aí... E aí... GOOOOOOOL!